Devido aos trabalhos de terraplanagem em curso no troço do Sanzapombo Boengas, foram criadas algumas vias alternativas. Automobilistas e passageiros têm consentido alguns sacrifícios, o que torna difícil a circulação. Há momentos quando cai chuva, a situação nos complica mais do que isolo. Até o que brinqueira a situação fica muito difícil, muito difícil mesmo. A passagem aqui, nós pagamos R$ 8 mil com a Anza, e eu com muita dificuldade, é de ver se você sai aqui no dia de hoje, para poder chegar no dia seguinte. Entretanto, o projeto de melhoria da estrada, que vai culminar na asfaltagem de 90 quilómetros, renova a esperança da população nesta região. Do Boengas, Anza, é um troço muito curto, são 94 quilómetros, é próximo. Os preços vão baixar. Onde haverá facilidade da circulação, das viaturas daqui até o Ije, talvez já ninguém passará a pagar mais R$ 8 mil com a Anza, ou praticamente podem estar as pessoas a pagarem R$ 2 mil com a Anza ou R$ 3 mil. O município é potencialmente agrícola. O administrador municipal dos Boengas, Alberto Bunga, garante que a asfaltagem da via vai facilitar o escoamento dos produtos do campo. Cerca de 85, 90% da população dedica-se à agricultura. Aí é um número maior, maior produção, como café, ginguba, mandioca, essencialmente. Pensamos que isso vai possibilitar que as populações desenvolvam ainda muito mais e criem poupanças. Realçou também que as vias em condições, os bens e serviços vão chegar com regularidade e atrair potenciais investidores à região. O trabalho está em custos satisfais, naturalmente, pois o projeto é de dois anos, estamos a começar, já a fluidez da circulação de meios, acreditamos que até no fim do projeto as condições das populações aqui irão melhorar ainda, pois que só se pode falar do desenvolvimento constrado. Com uma extensão de mais de 2.800 metros quadrados, Boengas conta com uma população estimada em 78 mil habitantes, de acordo ao último censo. Boengas conta com uma população estimada em 78 mil habitantes,